Então, boa noite a todos. Boa noite, presidente Rático, aos demais vereadores que aqui se encontram. Boa noite, família Autismo Sem Barreiras, que está me acompanhando, que nunca me deixa na mão, as minhas mães guerreiras que estão aí. Boa noite, pessoal de casa, as famílias que não puderam comparecer. É super entendível no momento que a gente está vivendo. Elas estão em abrigos, algumas no tortel. Então, eu, nesse momento, também me dirijo a elas com muito amor e carinho. Muito obrigada, família Autismo Sem Barreiras. Sim, algumas semanas atrás, o autismo passou por algumas situações muito delicadas. Nós somos difamadas em redes sociais, por uma pessoa que não tem conhecimento e nem integridade para falar de nós. Então, eu quero, nesse momento, não gostaria de vir usar a tribuna para falar de alguém que não tem conhecimento. Eu gostaria de vir falar sobre o autismo, que é o potencial nosso e a divulgação daquilo que a gente faz com muito carinho, sem receber nada em troco. Somos mães voluntárias e vivemos diariamente lutando pelos nossos filhos e pelos filhos dos demais que aqui estão. O Código Civil Brasileiro traz em seu artigo 20 sobre o direito ao uso de imagem e, entre outras disposições, veda a exposição ou utilização de imagem de alguns sem permissão. caso usem devido, atinja sua honra, boa forma, respeito ou se destine a fins comerciais. Dado o exposto, no último dia 4 de novembro, o Lions Club, parceiro da associação Autismo Sem Barreiras, fez a distribuição de algumas cestas básicas doadas às famílias assistidas pela associação e que foram afetadas, de alguma forma, pelas enchentes no município, tal como o Ministério Público fez doações de produtos de limpeza no mesmo dia. Dessa forma, as mães voluntárias que compõem a diretoria da associação fizeram a retirada na sala do Marcos Magazine. No momento em que as cestas básicas estavam sendo carregadas para o carro da associação, o senhor Adilson Loss passa com seu carro e começa a filmar a ação. Nos encaminhamos até ele e perguntamos o porquê disso e explicamos o motivo. Mas mesmo assim, esse senhor acabou compartilhando este vídeo, o qual gerou vários comentários cheios de achismo e além de cometer um crime previsto em lei, com a exposição da imagem das pessoas envolvidas e ainda colocando à prova a credibilidade e a idoneidade tanto do Lions Clube de União da Vitória quanto da Associação Autismo Sem Barreiras. Esperamos que o mesmo venha a se retratar perante a sociedade local, pois uma pessoa sem informação é capaz de manchar de forma irreversível uma história que vem sendo escrita através de grandes lutas e acolhimento humanitário. A Associação Autismo Sem Barreiras é uma entidade sem fins lucrativos, administradas por mães voluntárias e que é composta por 180 famílias de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, TEA. Criada no dia 12 de setembro de 2019, vem desde o início lutando a fim de articular políticas públicas municipais que contribuam na manutenção dos direitos das pessoas com deficiência, sendo elas tanto físicas como intelectuais. que é importante frisar que o transtorno do espectro autismo não é uma doença e sim se caracteriza por uma condição genética. E para obter-se um diagnóstico é necessário acompanhamento médico, neurologista, psicólogo, psiquiatra e não menos o importante do que o apoio familiar. Nesse momento a gente nem precisava estar fazendo essa nota de esclarecimento. Eu acho vergonhoso eu ter que vir aqui me redimir de algo que a gente não deve. Eu acho vergonhoso as pessoas expor em suas redes sociais aquilo que ele não tem certeza. Ele veio até nós, na verdade ele parou, e nós fomos até ele. Eu e a Amanda, que está presente aqui, e da melhor forma possível fomos educados com o senhor Adil Solós. Perguntamos a ele o que ele estava filmando. Ele virou as costas e foi extremamente grosseiro conosco, e desceu do carro e partiu. Então assim, não foi falta de informação. Estava direcionada no centro de um município, sendo assistida pelo município do União da Vitória. Doação para várias famílias que foram ajudadas. Aí a idoneidade moral, tanto do Lions como do autismo, fica manchada. A gente não quer que isso aconteça, porque somos instituições sérias e não estamos brincando. Ele me questionou que falta um pouquinho de capacidade. Só quero dizer para você, Adil Solós, capacidade é o que eu tenho. Eu sou mãe há 18 anos de uma filha autista. E eu não preciso que ninguém me ensine a criar minha filha. Eu faço o meu papel sem receber um real em troco. Essas mães que estão aqui trabalham comigo dia e noite sem receber um real em troco. O que nós lutamos? O bem-estar do município do União da Vitória. O município está nos assistindo, está sendo companheiro. Estamos recebendo as terapias. Estamos em parceria com a ação social, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Todos têm um pedacinho de um autista lá dentro. E todos estão lutando pelo mesmo propósito. Eu gostaria que, nesse momento, você pensasse um pouquinho. Você não quer se retratar. Não tem problema. Só que as tuas 5 mil visualizações podem denegrir alguém que luta tanto. São quatro anos de lutas. Quatro anos de batalhas. E ninguém está brincando aqui. Eu acho, sim, que talvez você não tenha a experiência que nós tenhamos. Eu não tenho informação. Não sou doutora, mas sou graduada em Educação Especial. E sei o que eu estou falando. Então, você teve o teu momento de se retratar. Você teve a chance disso. Eu entrei em contato com você. Várias mães entraram em contato. Todo mundo fez o propósito. As 180 famílias, os parceiros do Lions Club, as pessoas da sociedade, pessoal, municipal, todos tentaram conversar com você. Mas você não teve a chance. Você não nos deu oportunidade e não quis se retratar. Infelizmente, a única forma de eu atingir novamente, quem talvez está descreendo daquilo que a gente faz, é estar aqui, publicando, para que todos saibam o que aconteceu. Eu lamento. Eu lamento pela tua falta de informação. Você poderia ter entrado lá dentro, como sempre foi visto, e perguntado o que estava acontecendo. Ninguém é negado e ter informado de forma alguma o que estava acontecendo. Então, assim, Adilson, fica o meu apelo. Apelo. Só isso. Porque você não tem um filho especial. Você não deixa de dormir. Porque o teu filho está em crise. Porque o teu filho está convulsionando. Porque a tua filha viveu 12 anos no leito do UTI. Você não sabe o que é isso, Adilson. E eu choro porque eu lutei muito por isso. Eu choro porque eu sei o que essas mães fazem. Não é por fraqueza. Não me sinta. Eu não me sinto fraca, como você disse. Eu sou forte. O suficiente para estar aqui nesse momento e dizer para você que você tem que se retratar sim. Nós criamos nossos filhos. Não é igual todo mundo. Quem é pai, quem é mãe, entende. A minha dor e a minha revolta. Não é por achismo. Não é simples você achar. Vá lá e confira se você está correto. É muito fácil denegrir a imagem de pessoas do bem. Se você quer algo em troca, faz de outra forma. Faz o bem também. Eu acredito que as coisas serão muito melhor na tua vida. Nós não vamos ficar só nisso. A gente vai proceder legalmente, conforme a lei manda. Então, você teve a oportunidade e não quis. As nossas mães estão aí. As nossas mães estão aí. Tem crianças autistas. Estão lá. O Maria. Está lá o Matheus. Eles vieram para nos representar. Ó. Elas estão aqui. E a gente quer o quê? Ter respeito, dignidade e amor aos nossos filhos. Eu não vou permitir, nem eu, nem essas mães, que qualquer pessoa venha a usar a nossa imagem para crescer. Não queira que você não vai conseguir. Então, gente, me perdoem pelo momento. Mas, é... Precisava ser feito. Precisava ser falado. E a melhor forma que a gente encontrou foi vir junto à Casa de Leis, que está sempre aí, né, de acordo com a sucessão e vendo o nosso caminho, para que a gente possa colocar a limpo tudo o que foi falado. Eu não preciso disso. Eu não ganho... Eu não sou cargo comissionado. Eu não tenho nada. Eu tenho só a minha filha, que eu luto por ela. E por essas outras crianças que estão aí. Nós temos autistas de dois anos a 40 anos. A demanda está aumentando. Assessoramento, 24 horas. Mães que estão indo para a cirurgia. Tenho duas que estão precisando de apoio. E que a gente também tem que apoiá-las nesse momento. Então, eu peço encarecidamente que você, né, reveja a situação e faça o que você achar correto. Pelo menos a retratação seria possível o que você poderia fazer, ou o mínimo que você poderia fazer depois, do tamanho descaso que você impôs à nossa associação. Estávamos correndo, como você colocou no vídeo. Era um dia de chuva, na sexta-feira do dia 4, dia 3, perdão. Estávamos molhadas. Tínhamos acabado de vir ao Ministério Público, carregando caixas pesadas. Mães, mulheres. E fomos fazer a distribuição. Então, ninguém estava se escondendo. Foi distribuído no limpo, né? Para que todos tivessem acesso. Todos sabiam da ação do Lions. Nós não temos por esconder. Por que esconder? Registramos tudo em ata. Registramos com foto. As próprias famílias nos enviam. E o que talvez é o pouquinho que nós podemos estar ajudando elas nesse momento tão difícil. É uma cesta básica. É um kit de limpeza. Mas é o que a associação procura em prol das crianças. Em prol das famílias. Nossos pais, muitos perderam suas casas. Está mais de 30 dias abaixo d'água. Então, eu acho que você tem que colocar um pouquinho da tua mão na consciência. e perceber o tamanho do dano que você pode ter proporcionado. E não é questão de, não sei, qual é teu propósito. Mas se foi o bem, você não fez. Como você me respondeu algumas vezes, que você está agindo em prol do povo. Quem é você na ordem do dia? Para mim, ninguém. Então, se coloca no teu lugar. Fica aí o recado do Autismo Sem Barreiras. Autismo Sem Barreiras.